E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre os atores que quase fizeram parte de um filme dos X-Men E antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal pra não perder os próximos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho no celular ou ir na engrenagem ali do canal e aceitar para receber os próximos vídeos Fazendo isso você vai estar mais pertinho aqui do meu coração Então vamos começar essa lista porque, cara, a gente vai agradecer a Deus por eles não terem participado desse filme A primeira atriz que a gente vai agradecer por não ter aparecido em X-Men é a atriz Signor River Essa mulher aqui, eu acho que você já conhece ela de algum filme Pois é, você vai olhar pra ela e vai falar assim Ah, o que será que ela vai fazer? A Professor Xavier Feminino? Não Ela iria fazer a Emma Frost A Emma Frost! Ainda bem que ela não participou porque essa imagem dessa deusa de lingerie vai ficar gravada para sempre É uma opinião geral assim do público, tá amor? Não fica bravo comigo não E agora o segundo ator que poderia ter participado de X-Men é Neil Patrick Harris Esse cara aqui que é famoso pela série How Met Your Father Aquele cara que pega várias mulheres sem fazer nada praticamente É tipo How You Doing Pegou a referência? Eu... eu entendi a referência Ele quase fez Noturno, um dos meus personagens favoritos do X-Men Isso seria no mínimo um pouco lendo... pera um pouquinho Gendário Pegou a referência de novo, Capitão? Eu... eu entendi a referência Ele quase fez X-Men 2 no papel de Noturno Porém o papel foi entregado a outro ator porque ele sabia falar fluentemente alemão Podia ser ele, né? Legendário no meio do X-Men ali Seria no mínimo um tanto quanto... Legendário Agora vamos aqui a gente vai agradecer a Deus por não ter participado em X-Men É a esposa do Will Smith, a Jade Smith, a mulher do Will Smith Óbvio, né? Óbvio, né? Óbvio, né? Ela iria fazer o papel da Tempestade Porém foi dada a Halle Berry Ainda bem que foi a Halle Berry porque ela fez a Tempestade perfeita pra mim Perfeita É, só o Mulher Gato dela que foi de chorar De chorar mesmo Halle Berry É Mulher Gato NÃO Agora o Mercúrio da Marvel de Vingadores 2 quase fez o irmão do Scott Summers, o Ciclope Ele quase fez o Alex Summers, o irmão dele Pra quem não sabe é o ator Ariel Taylor Johnson O cara que fez o Mercúrio em Vingadores 2 E o Kikass É, o Kikass é o melhor personagem dele que eu já vi na minha vida Ainda bem que ele não fez porque eu acho que não ia combinar muito com a cara do ator É, foi legal ele não ter feito Agora a atriz mais sensal de Hollywood iria fazer a personagem mais sensal de X-Men É A Natalie Portman foi convidada a fazer a Jubileu E esse é o papel perfeito, Israel Eu não posso dizer a verdade, então... A Natalie Portman iria participar do primeiro filme do X-Men O melhor que já fizeram na história Porque Bryan Singer tinha pensado em fazer o Wolverine e a Jubileu como os personagens principais da trama Porém a Natalie Portman recusou Obrigado Obrigado É aí que a gente comemora E por ela ter recusado o papel O Bryan Singer descartou completamente o Jubileu E escolheu a personagem Vampira para ser uma das personagens principais Olha, às vezes os erros fazem a coisa certa acontecer Olha eu aqui Minha mãe errou em ter me feito E deu certo por ter assistido o canal E agora um outro ator que iria participar de X-Men Porém esse iria participar de X-Men Primeira classe Era o ator Taylor Lautren Esse cara que é mais conhecido como O cara que tira a camisa sem motivo nenhum Em Crepúsculo E eu não sei como tem gente que gosta desse filme ainda Ainda bem que não fizeram Porque se fizessem ele no filme Teria que ter a referência Cara, por que você não tirou a camisa ainda? E o mais legal e que faz nossa cabeça explodir É saber que o Johnny Depp Poderia ter interpretado o personagem do Wolverine É Imagina no lugar do Hulk Jackman Tá O Johnny Depp Ele ia fazer tipo assim Vamos sair cortando Entendeu? As garrinhas aqui ó Nossa Não é de se espantar com que o Johnny Depp Fosse convidado a fazer o papel do Wolverine Porque na época Johnny Depp Ele era um ator incrivelmente gigante E famoso E tava participando de vários e vários filmes famosos Eles terem sido convidados Acho que era só tipo Vamos convidar porque vai que ele vem né A gente ganha um Oscar daí Mas não foi E galera antes de terminar o vídeo Peço pra você me seguir no Twitter e no Snapchat Que são as redes que eu mais fico ativo E converso bastante com a galera Então me segue lá Se inscreve aqui embaixo no canal E um beijo na sua bundinha E tchau Tchik tchiká Levei amigos Errou